e por último eu vou fazer uma muita gente falou aí, ah como assim a Michelle é inteligente, sim ela é muito inteligente ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles tem dificuldade de falar com o povo quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir pra si mesmo é sempre a pior, mentira somos nós ela fala e se você observar como ela mobiliza as pessoas ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro, o único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michelle é o fato dela ser mulher porque eles são estruturalmente misóginos mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática isso vai deixar de ser um problema então prestemos atenção nessa figura, eu estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista nem pra fazer o que eu acho que o país precisa obviamente que não mas para o projeto deles e para o que eles precisam ela é uma carta chave e se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e que sai de outras formas jurídica, por exemplo comprovando os crimes e tornando ela também inelegível nós vamos arrumar um problema pra cabeça e aí e aí Obrigado.